VALTER Valter, uma hora de prova pra você, falta meia hora, tá? Uma hora pra Michele, uma hora e quinze pra Débora, 45 pra você, Vitor. Sim, Ana. Tô caprichando formado as batatas, eu tenho que montar o dominó com as batatas do mesmo tamanho, não posso fazer tamanhos diferentes. Ele tem que colocar agora no fogo. Ela tem que secar um pouco antes, não pode escurecer. Tem um tempo certo pra fazer isso. E de repente, quem que vem? Olá. Oi, chefe. Eu conheço essa batata. Conhece? Você sabe quantas batatas dessas eu fiz na minha vida? Não, chefe. Eu devo ter feito mais de umas, mais de quatro mil. Essa prega agora mesmo caiu lá no joelho, caiu lá no tornozelo, as pregas não tem mais o que fazer. Rainha da carne, rainha da batata. Olha onde eu fui me meter. Você está dourando um aceite ou manteiga clarificada? Manteiga, clarificada. Ok. Só botei um alecrim para não arvore. Talvez um pouquinho mais de manteiga por cima, aos poucos. Sim. Vai pintando com manteiga. Você vai virar? Isso, vai virar. E esse molho tão curioso? Me conta qual é a ideia de servir um assado de tira com molho de romã. Com molho agridoce? De romã? Eu fiz esse molho, provei ele. Eu não acho ele tão... Não, molho é muito interessante. Eu não acho ele tão agridoce. Eu até sinto pouco, às vezes, o sabor de carne nele. Eu acho que combina muito com carne vermelha. Sabor de carne não suscita. Não é carne. É aquele... Eu vou te falar uma coisa. É um bom molho. Tem uma acidez muito pronunciada. É doce. É bom. O que é um pouco curioso é a escolha dessa carne para esse molho. Isso iria super bem com pato, com codorna, com cordeiro. Asado de tira é uma carne com bastante gordura. Sim. O molho... Põe ele à parte. Vai ser à parte, Chef. Boa sorte. Tá, obrigado. Só já tem quatro pessoas que me deixaram em dúvida para ajudar. A chefe vem e me deixa mais em dúvida ainda. Eu não sei mais se eu boto molho, boto sal, não sirvo. Se fosse alcoólico, eu beberia. Estão todos ligados no tempo aí, né? Sim, Ana. Já passou metade da minha prova. Eu estou longe de estar com metade do caminho andado. Aí caiu a ficha, né, neném? Nesse programa, tem a maldição da especialidade. O Doug sai com a torta, o Léo manda mal no bolo. E eu sempre pensei, até parece que eu vou cair nessa. Doce ilusão. Caiu igual um patinho. O mais difícil do meu prato é o tempo, porque o frango é um frango frio. Mas eu tenho que terminar a água do frango para poder começar o arroz. Tenho que temperar e reduzir o molho de soja. Para finalizar o prato, tenho que fazer alguns molhos. É uma comida simples, mas é um prato complicado. E aí? Isso aqui é uma casa de galinha? Isso, eu só estou cozinhando o frango em imersão aqui. Tem sal aqui? Frango poché. Um pouco, mas não muito. Tem, tem muito gengibre. Tem. Tem? A ideia é essa. Tem mais gengibre ainda? Sim. A ideia é bem... A ideia é... O prato é bem... Sim, o prato é bem... Bem forte. Isso. O gengibre todo para o povo aqui é muito. Lá não dá nem para o começo, esse gengibre aí. Agora, esse aqui que é isso? Bem... Esse eu estou reduzindo aqui o molho de soja. Temperei com bastante ervas também, estou reduzindo. Pode ver. Você vai ter quatro pessoas que vão degustar a sua comida, que são exigentes. Eu sei, chefe. Apresentações são muito importantes de restaurantes. Esse lugar vai ser o mais importante para a próxima prova. Eu sei, chefe. Tá certo. Boa sorte. Tô dando o meu melhor aqui. Obrigado. A batatinha é sacana. A montagem dela é delicada. O manuseio dela é complicado. Eu monto um dominó de batata a mais. O reserva. E já misturo. Ela gruda. Eu acabo com a reserva. Eu tô pedido, velho. Se essa batata der ruim, eu tô f***. Eu tenho que fritar a batata para os caras. Eu tenho que fazer por ele batata. Tô f***. Uma hora e dez minutos de prova já se passaram. Para Walter restam apenas 20 minutos. Michele tem 50 minutos, mas ainda não conseguiu recuperar o tempo perdido e só começou o preparo do molho. Michele, tudo bom? Olá, chefe. Tudo bem? Você já fez esse ravioli de cacau? Já fiz, chefe. Ele dá umas notas de amargo para contrastar com o doce da espuma de manga, do camarão. Amargo com doce, espuma. O que eu posso experimentar aqui? Calma, calma. Só o bisque, né? É só o bisque, chefe, por enquanto. Quantas raviolis você vai montar no prato? Três. Três. Três raviolis. Vou botar um camarão selado também. Isso aqui você vai fazer o quê aqui? Vou fazer o recheio do ravioli aqui. Bom, nós estamos na reta final, né Michele? Sim, chefe. Deu o melhor de você, tá? Obrigada, chefe. Parabéns. Obrigada. Eu ainda não finalizei a bisque, eu ainda não abri minha massa, eu ainda não rechei os raviolis, porque eu ainda não abri a massa, eu ainda nem descasquei a manga para fazer a espuma. Eu estou morrendo de medo de passar vergonha, eu estou morrendo de medo de não ter o que entregar. Michele, hoje ela está especialmente nervosa, eu achei. Vocês deixaram a menina nervosa? Não, foi o Arnaldo. Foi o Arnaldo, fui eu. Foi o Arnaldo. Malvados. O que ela vai fazer? Aviola de cacau, camarão, molho bisque, espuma de manga. Parece uma boa ideia? Não. Não. Esse tipo de comida a gente só sabe quando a gente experimenta. Exatamente. É verdade. Tem que experimentar, mas talvez se estivesse no menu, não sei se eu pediria, mas vamos ver. Uma coisa que não chama atenção. Já comi com os apelos os restaurantes dos três. E a Débora? A ideia dela é montar um restaurante chamado Farofaria Bistrô. Mas o conceito do prato está bom também, né? Já está. Que a farofa seja a âncora dos pratos. De todos os pratos. É uma boa ideia? Não existe. Não existe. É uma ideia que soa meio estranha, mas pode ser que funcione. Talvez que me despertou mais atenção de visitar. É mais curioso. E as farofas dela são muito boas. O mais difícil do meu prato hoje, na verdade, é acertar, obviamente, tudo. Eu quero que eles cheguem o mais próximo possível da perfeição, porque eu acho que é isso que é a proposta hoje. Além disso, é conseguir transmitir nesse prato a minha ideia para o meu business pós Masterchef. Débora. Oi, chefe. Bom? Tudo bem? Bela não gosta, né? Bonita, né? Muito. A farofa. Posso provar? Pode sim. É a farofa feita com a farinha de Goiás e castanha de caju. Escuta, eu ouvi falar que você quer abrir um restaurante de Farofaria. Farofaria, chefe. Por enquanto ainda é um nome fantasia, né? Mas quem sabe... Você parou de falar com o que está jurado ou não? Não, realmente é o seu desejo. Eu cogito essa possibilidade e eu acho que... O que você vai fazer aqui? Aqui eu vou botar a lagosta uns 3 minutinhos. Dá uma pré-cozida. Tem sal? Eu vou botar. E aí... Aproveita e botar um pouquinho de tolminha, um pouquinho de erva dentro dessa água. Não deixa essa água sem nada. Tá. Ok. Também sem botar ela um pouco aqui, dá uma gelada e voltar a tirar. Não precisa. Besteira. Você vai perder tempo? Vou perder tempo. Você vai resfriar uma coisa que você quer servir quente. Por quê? Não, então eu vou apenas abri-la e vou selar apenas a carne e vou temperar com limão, sal e pimenta. Descascar, cortar um belo medallon, fazendo manteiga na frigideira, sal e pimenta, super delicado. Você vai fazer com uma massa, isso, hein? Isso, vou fazer um fetutinho. Queria massa? Vai abrir agora. Ali na geladeira eu vou abrir agora. Já tem água para clicar na massa. É, já tenho. Sim. Sim. Vou só tentar no tempo. Boa sorte, boa sorte. Obrigada, Chef. Boa sorte para todo mundo. Obrigada, Chef. Walter, tá pegando fogo aí? Faltam dez minutos, tá? Pra você. Dez minutos finais. Diana. Eu quero servir a carne o mais quente possível. E a carne tem que descansar. Tem que descansar em cima do fogão. Então eu deixo para fazer tudo no limite. Quando a carne está descansando, eu dei uma aquecida nas batatinhas. E lá vem de novo os quatro convidados. Puta que pariu. Nem comecei a montar p*** nenhum ainda. Cheirando bem, tá, né? Tá mesmo. Eu acho que a minha maior sorte nessa hora é que eu já tinha pronta na cabeça a montagem do prato. Qual é o ponto da carne, Walter? Ah, o ponto pra mal. Então vai ter um sanguinho. Quanto tempo você deixou descansando? Descansou uns quatro minutos. Nós estamos com fome. Não consigo nem usar pinça. É buroto na mão. Carne, corta, monta. Pinça é o c***. A cebola você fez como? Ela foi... No forno? Eu fiz ela queimada no fogão aqui e finalizei no forno. Walter, você tem um minuto para montar os quatro pratos, hein? Sim, Ana. Falta um minuto para o seu tempo, tá? Sim. Eu esqueço de esticar os pratos e montar todos eles em linha. F***. Obrigado. Tá bonito. Tá bonitinho. Tomar que seja gostoso. Pode surpreender, hein? É. Desculpa a minha pressa na frente de vocês, mas eu queria ser quente. Walter, dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou o seu tempo, Walter. Ufa! Assim mesmo, Walter. Logo na frente da Estrela Michelin, eu esqueço de botar o prato na posição certa. Eu queria dar um show de montagem, mas eu acho que o tiro saiu pela culatra. Ok. Obrigado. Bom apetite, senhor. Obrigado. Bom apetite, hein? Comemos. Walter, uma curiosidade. Para que servir esse alho que está aqui? Eu gosto de botar sempre um alho para dar uma... Aromatizada. Só aromatizada. Só aromatizada. Só aromatizada. Só aromatizada. Não, não. Cara, não tem nada. Com um alecrim na batata também. Tá. Não é da semente da... Da romã, pode ser. Da romã. Ele cua, né? Você cua, né? Passa no chinoa. Chinoa e no alinói, então... Talvez seja um pedacinho de osso da carne. Pode ser, chefe. O que vocês acharam do molho? Eu achei interessante no final das coisas. É. Jamais faria uma carne com romã. Então, parabéns pela iniciativa inovadora. Tentei fazer algo que, na verdade, identificasse e não existisse. Me surpreendeu. Deu uma certa acidez. Uhum. Talvez um pouquinho mais de molho pra poder dar conta dos dois pedaços de carne aqui. Uhum. Mas foi bem, bem positivo pra mim. Fico feliz, fico tranquilo que eu consegui entregar o prato que eu queria entregar. Pena que tem mais fatos pra serem degustados. Agora, é... A minha batata, ela tá um pouquinho amarga. A minha também, Arnaldo. E ela não tá queimada, né? Não. Do alecrim? Do alho? Não, não vai alho, não. Não. O alho é a carne. Obrigado. Obrigado, bom apetite pra vocês. Obrigado. Obrigado. Safada da batata. Eu não faço ideia do que seja, mas... A casa caiu. Vitor, pra você faltam 15 minutos pro final, tá? Sim, Ana. Tá tudo atrasado. Já entro em modo pânico. Vaca tá indo pro brejo. Vitor, tá meio angolada. O Vitor tá atrapalhado desde o início da prova. Ele não é organizado nas bancadas, faz uma bagunça danada. Não pode deixar aquela bancada pra quatro convidados, né? Tá suja, tá desorganizada. Comida da China e da rua. Mas, assim, eu acho que a Dei Bonata tá bem sossegada. Sempre é essa. Ela cozinha assim, né? Olha aí cozinheira. Na verdade, não é uma lagosta, é uma dragosta. Porque, meu Deus do céu, é uma lagosta gigante. Nunca vi uma lagosta daquele tamanho, nunca fiz uma lagosta daquele tamanho, nunca comi uma lagosta daquele tamanho. Ela é enorme. Ai, meu Deus. Será que eu faço tal do medalhão que o Jacquin sugeriu? Acho que não, minha ideia não é essa. Eu quero apresentar a lagosta bonita, assim, inteira. Fico numa confusão ali, antes de começar a limpar. Não sei se eu limpo duas, se eu limpo três, se eu corto o medalhão. E aí eu decido não fazer o medalhão que o Jacquin sugeriu. Eu decido seguir a minha intenção de servir a lagosta, realmente, no formato de lagosta. A parte mais difícil é a massa com cacau, que ela é uma massa bem complexa. Ela, às vezes, não fica no ponto certo. Mas eu treinei e acho que vai dar certo. É mais difícil fazer essa massa com cacau, porque o cacau, ele resseca a massa. Então, ela pode ser que não fique elástica o suficiente para que eu consiga abrir. E a gente só vê exatamente como ela ficou no momento em que eu vou abrir, esticar perfeitamente, ficar boa ou não. E eu não vou ter tempo de consertar. Já foi ousado, né, querer servir frio, com os molhos quentes, né? Já dá uma... Gostei, eu gostei do... E eu gostei do conceito do restaurante dele. Vitor, eu tô preocupada com você. Faltam cinco minutos. Sim, Ana. Cinco finais, tá? Tem pratando, Ana. Pro prato tá montado, é isso aí. Me desorganizo, porque eu tô na correria. De repente, quando eu olho pra frente, já estão uns quatro convidados sentados ali. Tô finalizando aqui, chefe. Bastante corrido. Fica calmo. Desculpa. E eu tô com vontade de falar, não, não, calma aí, mas cinco minutos, cinco minutos. Prato simples, mas... Aromas diferentes. Isso, exatamente. Saímos do churrasco para... Aqui, né? Eu sempre fiz esse prato. Sempre finalizei ele bonitinho. Só que eu sempre fiz um. Não me atentei que eram quatro. Ai, caralho. 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 Vitor, calma. Eu tenho bastante empratamento pra fazer. Essa tábua é outra tábua? Ou é a mesma tábua que você tava fazendo, mexendo frango cru? É a tábua, mas eu limpei. Lavou? Lavei. Lavei, sim. Você não fica com medo, assim, da pessoa não gostar de pepino, por exemplo? Olha, realmente eu não pensei sobre isso. Mas talvez devesse ter pensado. O povo tá perguntando e eu tô empratando. Tô terminando e eu não tô dando conta. Um minuto, Vitor. Um minutinho pra você montar todos, tá? É, um minuto é pouco. Ai, vai dar alguma coisa ainda. Não vou ter tempo pra finalizar esse prato. Não vai rolar. Dez segundos, Vitor. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Segundos. Três. Dois. Um segundo. Para tudo. Espero que vocês gostem. Fui bem corrido, de verdade. Você queria ter apresentado o prato dessa forma? Foi assim que você imaginou? Faltou alguma coisa? Como é? Para ser bem sincero, eu acho que eu me enrolei. Eu queria ter dado um pouco mais de carinho. Esse molho aqui, ele também acompanha o arroz. Não sei se vocês querem, talvez, provar. Também acompanha, quer dizer que ele vai em cima do arroz. Vai, isso. É a gosto, né? Mas geralmente ele fica na mesa e quem quiser pode servir. Eu vou querer provar depois. Sim. Vamos. Como é que é bom apetite em... Bom apetite. Quem em chinês sabe que eu nem sei. Falta de queimar. Um segredo. É. Para falar. Falta muita coisa aí nesse prato. Molho para os pepinos. Três molhos que iam junto com o prato, a parte. Falta botar um coentrinho, uma florzinha. Falta... Faltou eu hoje. Eu temperei o molho de soja bastante, né? Com canela, com louro, com anis, com bastante gengibre. E o frango foi poché num caldo. Esse frango é uma técnica cantonesa. Então ele fica... Ele fica um tempão em fogo baixo o tempo todo. Com gengibre também, com alho. Com bastante cebolinha. Tipo, tem uns dois maços de cebolinha aqui. Falta um pouco de sabor no frango. Sal, basicamente para mim. Por tudo que você falou, achei que ele viria com mais sabor. Viria mais temperado, mais aromático. Vitor, Vitor, tinha tudo para ser um prato, estava com expectativa alta. Tinha, tinha mesmo. A apresentação, o sabor, realmente estava com uma expectativa... Cinco minutos que me faltaram. É. Agora, como que é feito o arroz? Hum... Esse arroz... Isso é muito leão. Eu peguei a pele do frango, extraí o óleo, a gordura, né? Deixei a gordura queimando um pouco, fritei um pouco o arroz e fiz ele com a água do frango. O arroz foi muito feliz. É o que me deixou contente com o seu prato. E eu cuidaria um pouco mais, sei que o tempo foi curto, mas na limpeza do prato, a finalização. Pequei, não sei. Não foi o meu melhor prato, realmente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Ai, mete pau aí, Debbie, que não foi meu dia. É legal. Tempo. Não deu tempo para fazer tudo? Não, deu, mas para a finalização... Mas montou, finalizasse. Entragasse tudo? Porca, mente. Michelle, últimos cinco minutos para você. Está ligada, né? Sim, chefe. Eu ainda nem comecei a minha espuma de manga. Eu já falei sobre o prato para eles, então vai ser muito decepcionante eles chegarem para comer e ter apenas os raviolis ali. Tudo certo, Mi? Não. Acelera aí. Eu vou voar, vou dar um jeito aqui e essa espuma vai sair. Queimou a manteiga, isso não pode acontecer, eu não quero que a lagosta fique marrom. Ela tem que ficar linda, brilhosa, vermelhinha. Tenho que resolver esse problema. Eu vou cagar todas essas frigideiras. Quer outra? Tem aí. Valeu. Eu preciso selar a primeira dragosta para administrar esse tempo e o cozimento ficar perfeito. Aqui, né? Olá. O que você usou nesse caldo? No caldo foi cascas de camarão, cenoura, cebola, alho poró, exatamente. É um bisque rápido, né? Tudo que eu queria nesse momento é poder empratar sem que eles estivessem aqui na minha frente já. A Michelle está um pouco atrapalhada com os pratos que ela está montando, né? A gente deve montar um prato num por um. Tem cinco pratos, a gente tem que comer cinco. Cinco por cinco. Cinco. Nossa, Michelle, eu estou preocupada, sério mesmo, porque só tem um minuto e meio. Um minuto e meio? Um minuto e meio. Vai dar, vai dar. E ele fica jogando terror ainda, é pior. Fica, relaxa, faz de conta que a gente não está aqui. Já pode vir trabalhar no MasterChef. Ele está ajudando ela. O tempo está apertadíssimo. Só que eu não posso fazer tudo de qualquer jeito. Tem quatro pessoas ali me olhando trabalhar. Então, eu preciso fazer rápido, com agilidade e bonito. Eles têm que ter muito sangue frio, não? Nossa, eu já teria sentado ali e estava chorando já. Cinquenta segundos, por favor. Você está bem atrasada, Michelle, estou realmente preocupada. Vamos correr, porque não está dando para manter essa pose. Já vai servindo, Michelle. Michelle, agora você vai ter que apertar. Ah, Michelle, dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parou tudo, Michelle. Uh. Pode servir, pode servir. Obrigada, viu? Licença. Pode ser aqui? Pode, linda. Licença. Obrigada. Obrigada. Bom, como eu falei no início, é um ravioli de camarão ao molho bisque com espuma de manga. Então, eu espero que vocês gostem. Obrigada. Esse prato, para você, é um prato principal ou é uma entrada? Pensando, o que será que eu devo responder nesse momento? Acho que poderia ser uma entrada, eu colocaria menos. E o principal, eu acho que seria o principal. Principal. Michelle, esse camarão, pelo que eu estou vendo aqui, você cozinhou ele antes ou fritou ele antes? Eu dei uma refogada nele com cebola, alho e coentro. E o molho bisque, ele é um pouco diferente do tradicional, porque ele vai em leite de coco. Eu teria recheado o ravioli com camarão cru. Ele cozinha na própria água, o camarão cozinha muito rápido, mas não me incomodou demais. Eu gostei. A composição ficou boa, porém está frio. Estava frio. Eu mantive tudo ligado para tentar deixar na temperatura correta, mas infelizmente não chegou. Gostei da apresentação. A textura da massa está boa. Eu acho que só ficou o caso aí da manga, que eu achei um pouquinho diferente. A minha ideia da manga só era para contrastar com as leves notas de amargo do cacau da massa. Eu pensei em ter um doce para fazer esse contraste. A manga, nesse caso, acho que foi demais, porque ela acaba sobrando um pouco. Você tem coco já, você tem... Então, a manga vai sobrepondo informação. Eu não utilizaria, mas a apresentação é agradável. Acho que você conseguiu surpreender aí um pouco nessa ideia de mostrar um Brasil diferente. Pena que está boas frio. Obrigado. Muito bem. Obrigada a vocês. Boa sorte. Obrigada. Não estou acreditando que essa p*** esfriou. Não acredito que esse negócio esfriou. Eles gostaram, mas o meu caldo ficou frio. Não estou acreditando. Gente, nunca fiz tanta zona, né, Veda? Vai farofeira, vai farofeira. Vai farofeira, vai farofeira. Eu calculei o tempo, mas eu nunca imaginei que essa dragosta ia demorar tanto tempo para ficar pronta. Eu nunca fiz uma dragosta dessa. Não sei se vai dar tempo. Sei se vai ficar perfeito, não sei se o ponto vai ficar bom, mas... Eu não tenho já mais muito tempo e eu preciso correr com isso. No próximo bloco, Débora precisa acertar a finalização de seu prato. Está em jogo a primeira vaga na semifinal. Débora, é o seu último minuto, tá? Meu tempo está acabando. A lagosta não está no ponto que eu imaginei. Os quatro me olhando.